Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris no dia de hoje. Estou no Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama. Aqui vários profissionais vocês já encontram. Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, professor universitário e agora é colunista, né? Ai, culinária também já está fazendo ele, a Nath. Está um sucesso, um sucesso. Dr. Paulo Igor Howen, especialista em doenças da retina. E agora nós temos também Dr. Caio César Gazin, oftalmologista especializado em glaucoma. Tudo isso vocês já encontram aqui no Oftavita, hospital oftalmológico na cidade de Umarama, no Paraná. Um grande hospital, grandes profissionais. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com Dr. Caio. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semana, mas durante um ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, já estou com o Dr. Caio César Gazin. Ele que é especializado, ele é oftalmologista, mas especialista em glaucoma. Que agora está integrando o grupo, né, que no Oftavita, que está um sucesso no nosso hospital. Tudo bem contigo, doutor? Tudo certo, Tamiris. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você é de Moarama ou você veio de um outro município? Olha, eu sou nascido em Pérola. Pérola? Aqui pertinho. Verdade. Mas eu fiz a minha formação toda em Curitiba. Curitiba? Na Federal? Não, eu sou da Evangelica. Da Evangelica? Uma grande universidade. Novinho, viu gente? Cheio de novidades. Eu acho muito bacana isso, o Dr. Augusto também, sempre procurando se especializar na área, sempre em busca de novidade e você está chegando com muitas novidades também. Exatamente. Bom, gente, eu montei aqui umas perguntas para o doutor, as minhas curiosidades e o doutor estará respondendo e daí toda dúvida que você tiver, você já pode mandar para o YouTube no nosso canal, lá o programa da Tamiris. Lá no YouTube eu tenho o meu canal, pode deixar as perguntas por lá, pode mandar as perguntas para o meu e-mail que está no rodapé do vídeo. Nós temos o telefone também de trabalho que está no rodapé do vídeo, pode mandar para o meu WhatsApp, sem problema nenhum. Estamos aqui para ajudar vocês, para servir, ok? E daí a gente vai para o profissional e eles respondem. Doutor, quais são os sintomas da doença glaucoma? Olha, Tamiris, o glaucoma é uma doença muito perigosa justamente porque não tem sintomas. Não, é silenciosa? É uma doença muito silenciosa. A gente tem diversos tipos de glaucoma, né? Alguns tipos de glaucoma mais agressivo, como o glaucoma de ângulo fechado, costuma cursar com dor, olho vermelho, às vezes lacrimejamento, mas o glaucoma primário de ângulo aberto, o mais comum, ele é indolente. A pessoa só vai perceber a baixa divisão em estágios terminais da doença. É mesmo? Quando você está sentindo que a vícia está ficando fraquinha? É esse o sintoma daí? Geralmente já é um estágio de perda muito avançada da visão, pois o glaucoma é uma doença que afeta a periferia da visão, né? Se a gente reparar, a gente mexe muito a cabeça, os olhos, então a gente consegue sempre ir centrando a área principal da nossa visão, né? E o glaucoma acaba passando despercebido, porque é a periferia da visão que vai diminuindo. Ah, aqui é assim como se imagina, né? Exatamente, áreas que a gente não consegue focar. A gente só vai perceber quando o glaucoma atinge a área principal da visão. E a área central. Mas isso a gente já perdeu muito da visão, né? Já perdeu praticamente todo o campo visual. E o que engana muito também, né? É quando as coisas se sobrepõem, né? Os olhos, eles são feitos pra sobrepor e tentar melhorar a nossa visão o máximo possível. Isso dificulta o diagnóstico precoce também, né? Da pessoa ir procurar, né? O diagnóstico precoce. É isso mesmo. O doutor Caio falou uma coisa, é verdade, gente. Por isso, nós não temos, por exemplo, vamos falar de nós mulheres, mas os homens também. Tem que procurar sempre. Nós fazermos a nossa bateria de exames anualmente. Não é verdade, doutor? Exatamente. Sempre fazer nossos exames, ver como é que está a nossa visão. E muitas pessoas fazem exames do corpo todo, mas esquecem fazer, ver como é que está a nossa visão, o nosso coração. E fica só naqueles exames mais corriqueiros, né? Aham. Então, gente, vamos cuidar dos olhos. A doença glaucoma, tem aquela que dá dor, como o doutor falou, mas tem aquela que é silenciosa. Então, vamos cuidar. O que leva a pessoa a ter o glaucoma, doutor? É uma negligência minha ou não? Qualquer um pode estar passando por isso. Olha, qualquer um pode desenvolver glaucoma, né? A gente sabe que existe uma relação familiar muito importante, né? Mas o glaucoma, a princípio, não é uma doença herdada, né? Embora tenha, a gente chama de relação familiar, né? O hereditário que nós falamos. Não necessariamente porque não é porque sua mãe teve que você obrigatoriamente vai ter. Você é um paciente com maior risco, maior propensão de ter glaucoma, né? Assim como você não é imune por todo mundo da sua família ser saudável, né? E não ter glaucoma, né? Acontece muito as mutações esporádicas, né? A pessoa pode desenvolver glaucoma sem ter ninguém na família. Mas a gente sabe que em famílias que existem pessoas com glaucoma, o número de pacientes com glaucoma é muito maior, né? A chance desse paciente desenvolver glaucoma numa família que já é glaucomatosa, por assim dizer, é uma chance muito maior. Agora, qualquer pessoa está sujeita a ser acometida por doença do glaucoma ou até criança acontece? Tem idade mais ou menos? Hã? Acontece com criança. Nossa, gente! Existem glaucomas congênitos, né? Por má formação do sistema de drenagem, né? Do líquido, do olho. E existem os glaucomas juvenis, né? Que é o glaucoma que acontece durante a juventude ali, pessoas jovens. Mas a maior parte dos glaucomas vão acontecer mais nas pessoas mais velhas, né? Nos idosos. Então, a gente já fica pensando, nossa, as crianças serão acometidas para se for assim. Não, é de 50 anos acima, então tudo bem, né? Mas quando a gente fala de criança, de bebê, nós ficamos, é claro, bem preocupados. Doutor, a partir do momento que foi constatado que o indivíduo está com glaucoma, qual que é o tratamento? É cirúrgico? Tem como se livrar da doença ou é um tratamento paliativo? Daí depende. Depende do tipo de glaucoma. Existem glaucomas associados a transtornos, outras doenças do olho, que daí você, resolvendo essa outra doença, pode ser que você consiga resolver o glaucoma. Existem glaucomas relacionados ao ângulo fechado, né? Que está relacionado com a conformação do olho, que é um glaucoma primariamente cirúrgico, eu falo, né? Ou vai fazer cirurgia de catarata, ou vai fazer uma cirurgia laser, né? Uma eridotomia, para tentar resolver esse glaucoma. E existem os glaucomas primários, que tem que fazer tratamento clínico, com colírio, né? Não tem cura. A gente vai tratar para sempre o paciente, tentando controlar a pressão. Como se fosse uma pressão alta do corpo, mas é uma pressão no olho. Puxa vida! Agora, vem uma pergunta para o doutor Augusto esses dias, mas como agora estou conversando com você, você é especialista em glaucoma, vem uma pergunta sim para o doutor Augusto. Doutor Augusto, qual que é o pior? Catarata ou glaucoma? E se vai tratar catarata, fazer uma cirurgia, mas depois descobre que está com glaucoma? O glaucoma é uma doença do nervo óptico, né? Eu sempre falo que a gente tem a retina e o nervo óptico, eles são a parte principal da nossa visão. É como se fosse o motor, né? O motor do olho ali, o motorista, né? E a catarata é só o parabrisa. O parabrisa a gente troca fácil. A gente tira, coloca outro, não tem tanto problema. Agora, quando o motor do olho lá atrás, o motorista, não está funcionando, não adianta trocar o parabrisa, né? Então, o glaucoma, por assim dizer, é uma doença muito mais grave porque é irreversível, né? A catarata é uma cegueira reversível e o glaucoma é uma cegueira irreversível. Enquanto a catarata é a maior causa de cegueira no mundo ainda, né? Ela é uma cegueira reversível. E o glaucoma que está logo atrás, como a segunda maior causa, é uma cegueira irreversível. Então, ele é a maior causa de cegueira irreversível que a gente tem. Puxa vida, gente. Vamos prestar atenção. Olha só o bate-papo, está bem interessante. Bom, aqui como saber se eu tenho glaucoma? O senhor já respondeu. O olho afetado fica diferente quando a pessoa tem o glaucoma? E quando acontece glaucoma, afeta um olho só ou afeta os dois, doutor? É... Daí, novamente, a gente tem que dividir quais são os tipos de glaucoma, né? Os tipos. A maior parte dos glaucoma são binoculares. São assimétricos. Ou seja, um olho é sempre muito pior que o outro. Então, muito paciente acha que tem glaucoma num olho só, mas na verdade é nos dois, né? Por isso que às vezes chega no médico e se surpreende pelo médico passar colírio nos dois olhos. Porque é uma doença extremamente assimétrica, né? Mas geralmente é binocular. Existem os glaucomas isolados, mas geralmente são os glaucomas secundários a doenças do olho. Ou inflamação, ou secundário a cirurgia. O glaucoma está entre as doenças mais graves oculares? O glaucoma está entre as doenças mais graves oculares. Com certeza. É porque depois você foi acometido? Uhum. E não dá pra perceber, né? Só o oftalmologista percebe alterações no olho. Por isso é importante de fazer os exames. Exatamente. Os glaucomas que a gente consegue perceber alterações no olho são, por exemplo, os bebês, né? Os recém-nascidos. Eles geralmente ficam com o olho mais azulado. É sério? E fica com o olho grande. Quando desenvolve o glaucoma ali no comecinho, né? O olho é muito elástico. Então, conforme a pressão aumenta, o olho aumenta junto. Então, fica com aquele olho grande que a gente chama de buftalmo, né? De olho de búfalo ali. E fica com a córnea mais azulada por causa do edema de córnea. Agora, doutor, você falando assim de um bebê, então quer dizer que esse bebê vai fazer o tratamento pro resto da vida dele. Exatamente. Porque mesmo sendo bebê, a gente pensa assim, não por ser novinho, foi descoberto ali, né? Como a gente fala sempre, procure sempre o seu médico, porque se a doença está no comecinho, tem como reverter. Então, quer dizer que o glaucoma não tem como reverter a partir do momento que ele apareceu? O dano glaucomatoso não reverte, né? Porém, a gente consegue estabilizar. Por exemplo, nos recém-nascidos, o tratamento é cirúrgico, né? Não é um tratamento com colírio. Tem colírios, mas o tratamento é primariamente cirúrgico. A gente abre o trabeculado, né? A gente abre o ralo de drenagem. Seria como se a gente tentasse desentupir cirurgicamente aquele ralo. E daí, pode ser que o corpo tenha formado o resto do encanamento. A gente tira só o ralo entupido e o corpo, por si só, dá conta de diminuir a pressão, sem necessariamente a criança ficar em tratamento, vai ficar em vigilância pro resto da vida. Porque o que foi perdido não volta, mas a gente consegue estabilizar. Agora, uma pessoa que é acometida pelo glaucoma, no caso, que é uma criança, é uma pessoa fadada ao óculos pro resto da vida ou não? Não trata com óculos. Não trata com óculos. Não precisa. Não é o tratamento, não é óculos. Porque o que atingiu, atingiu o óculos, não vai resolver. O glaucoma, ele é uma doença do nervo óptico, ele é uma doença da transmissão da imagem. Exatamente, é o canalzinho. É. O judio do canalzinho. Exatamente. Você não tem como reverter, o óculos não vai ajudar. Nada reverte isso. É o colírio, vai usando alguma coisa assim, né? Pro resto da sua vida, pra ter mais qualidade. Exatamente. Doutor Caio, eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar um recadinho pro pessoal de casa. Amei te conhecer. Viu só, gente? Que simpatia. Um médico que entende e sabe falar sobre a situação, né? Principalmente o glaucoma, no caso, que ele é especializado. Fique bem à vontade e deixe um recado pro pessoal de casa. O que eu sempre falo, se o conselho fosse bora vendido, né? Mas é sempre um bom conselhinho, né, doutor? Exatamente. Então, é muito importante saber que o glaucoma é uma doença silenciosa, tá? E por isso é muito importante o acompanhamento oftalmológico. Apenas o seu oftalmologista vai poder suspeitar e identificar, né, o glaucoma precocemente, né? Não deixe de fazer a consulta anual, tá? Não é porque a gente está enxergando bem que o olho está saudável, por assim dizer. Nosso olho, ele enxerga bem mesmo em situações muito graves. E às vezes só ficar trocando de óculos não resolve o problema. Tem que ser feita uma consulta com o oftalmologista, uma consulta com o médico oftalmologista, de forma aprofundada, todos os anos. É isso aí. Foi um prazer, muito obrigado por esse espaço. Tudo bem, eu posso ter certeza. Estamos felizes, nós temos mais um profissional no Oftavita pra fazermos matéria. Mandem perguntas para o doutor, ele estará respondendo pra vocês. Doutor Caio César Gazin, oftalmologista especialista em glaucoma, tá? Estou repetindo, pra você que está chegando aí agora, para você tomar, né, ciência aí do que nós estamos falando e o que ele falou no dia de hoje. Mandem perguntas e ele estará respondendo pra vocês, como o doutor Augusto Lega e Nani Neto sempre estará respondendo pra vocês também. Fique bem à vontade pra isso. Que Jesus te abençoe grandemente e seja bem-vindo, doutor. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já, já. Nós temos uma matéria bem bacana pra vocês. Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo. Vem com a gente. Olá pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa cozinha. Uma cozinha muito especial mesmo. Que é a cozinha da minha mãe. Vim fazer uma visita pra ela, final de semana, e aproveitamos pra fazer uma comidinha que ela gosta. Minha mãe é uma italiana. Italiano, gosto de massa. E hoje ela vai fazer um macarrão com legumes pra todos nós. E é uma forma que eu tenho de registrar algo da minha mãe e deixar eternizar. Aqui está ela, minha mãe Ana. Ela tem 83 anos. Ela cuida da casa dela sozinha. Meu pai partiu faz 5 anos. Ela cuida de toda a casa, ela faz toda a comida. E para, pra pensar, numa pessoa ativa. Eu sempre falo que a minha mãe amanhece na academia. Ela faz academia. Ela tem uma memória incrível. E hoje, então, ela está aqui pra fazer uma comida pra gente. Né, mãe? Então tá. O que que tu vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer macarrão colorido. Macarrão colorido. Que ela fala que é macarrão com legumes. É. E fica bom, mãe? Fica. Fica muito bom. E o que que você vai fazer pra acompanhar esse macarrão pra gente? Essa parte a gente não vai mostrar pra vocês. Mas ela vai fazer uma outra receita. Um músculo ensopado com molho, assim. É uma delícia que ela faz. Derrete na boca, gente. Bota pouco sal pra ter pouco molho. Daí não fica tão salgado. Vocês aproveitem todo o molho. Fica bem joia. Verdade. Então, é... Quer falar mais alguma coisa, mãe? Não, eu quero falar dos ingredientes que vai. Ela quer falar dos ingredientes que vai no macarrão. Então, o macarrão você vai cozinhar normalmente. Macarrão, a água, tudo certinho. Mas agora, nós vamos passar pra vocês os ingredientes que ela preparou. Ela cortou, ela cortou tudo antes de dormir. Então, ela vai falar agora o que que vai aqui. Mãe, o que que tem naquele prato? Aqui tem couve-flor, tomate e cenoura. Que você já deu uma pré-cozida nela, né? Lembrando que é tudo o tamanho de um grão de milho. Não pode ser um comprido, um pequeno. Que daí não... Verdade. Aqui tem vagem e cebola picado. Aqui tem vagem e cebola de cabeça. E a quantidade, mais ou menos... É uma xícara cada ingrediente, mais ou menos, que vai. É uma xícara cada ingrediente. Uma xícara tipo chá. Aqui vai o milho e com ervilha e cenoura e batatinha. A batatinha pode exagerar um pouco. Pode ser bem gordura, mas... Maiorzinha, então. Maiorzinha. E também... E depois do prato completo, você pega uma sardinha e bota ela por cima da sardinha. Fica um prato colorido... Por cima do macarrão. Por cima do macarrão e dos legumes. Porque nós vamos refogar os legumes, tudo junto. Que daí, depois a gente coa o macarrão e bota na travessa. Em cima do macarrão, vai os ingredientes. Aí depois que tá a tigela pronta com o macarrão e os ingredientes, você bota a sardinha. A sardinha que tá aqui. Se quiser botar duas sardinhas, pode botar. Depende do gosto de cada um. Porque tem gente que gosta de sardinha, tem gente que não gosta. Então, pode até fazer sem. E pode fazer também com carne moída. Também. Tem duas opções. E eu gosto de botar com sardinha, porque a sardinha não é tão enjoada igual a carne. Às vezes você tá enjoado de comer carne semana inteira. Então, nos domingos você faz um prato diferente. Gente, a família agradece. Eu. Né? Te amo. Te amo muito, muito, muito. Então, gente, nós já vamos fazer. Ela já cozinhou o macarrão, porque aqui o nosso tempo é curtinho. Ela vai refogar. Então, agora eu vou refogar os ingredientes. Vai tudo pra panela, né? Sim. Vai tudo pra panela agora. Então, gente, aqui tem uma colher de manteiga que ela colocou numa panela. E? E botou assim a... A batatinha. A batatinha. Azeitona. Azeitona. O milho e a ervilha. E a ervilha. Isso. Isso. Agora, aqui vai a vagem. A vagem, a cenoura, pra quem não sabe, é muito bom antes de refogar, dar uma pré-cozida. Porque são ingredientes mais duros do que os outros ingredientes. Por exemplo, o tomate, só com calorzinho, ele derrete. A couve-flor também. Então, a cenoura e a ervilha. A gente dá uma pré-cozida pra ficar mais macio daí, né? Tudo junto assim, na mesma panela. A gente faz o... Vai refogar, tá bom? Então, agora isso aqui, mãe, vai pro fogo, vai refogar. Tu vai pôr um pouquinho de água lá também ou não? No início, sim, um pouquinho. Só um pouquinho, pra bafar. Mas nem precisa, porque o tomate solta água, né? Sim. Então, agora que a gente vai refogar ele, ele fica bem macio, fica bem joinha. Fica bem apetitoso. Então, vamos aguardar, né, gente? Ficar pronto. Então. Isso. Porque a panela de inox, ela demora a esquentar, porque ela tem fundo triplo, daí demora um pouco esfriar, esquentar. A panela comum esquenta rápido. Bom, agora os legumes estão aqui prontinhos. Vocês viram que quando ela colocou os legumes na panela, praticamente encheu a panela. Agora já está pela metade. Mãe. E o macarrão está cozido agora, já cozinhou o macarrão, está cozido. E agora eu vou botar os ingredientes em cima. Devagarinho, tá bom? Porque o ingrediente você come como você quiser. Tem gente que não gosta muito, então tira mais o macarrão, tá bom? Tem gosto pra tudo aqui. É. Macarrão com legumes ou macarrão colorido da avó Ana. Da bisavó Ana. Minha mãe já é bisavó. É, e eu gosto de fazer o que a família gosta de comer. Eu não faço nada pra mim, eu faço pros filhos comerem, sentirem bem. Isso a gente sabe. Tudo que ela faz diferente, ela faz pensando nos filhos, netos e netos. E depois, em cima, vai sardinha. A sardinha fica a critério de cada um. Tem gente que bota duas sardinhas, até três. Você pode pôr o que você colocou? Sim, pode pôr. E daí... Porque eu não gosto muito de sardinha, mas eu... Eu como mais a parte do macarrão. Mas você sabia que a sardinha é rica em cálcio, mãe? É, eu sei. Então, a gente deve comer. É. Tem um ginecologista amigo meu, que é em Cascavel, que ele fala que comer um pão francês de manhã com duas sardinhas no meio, não é alimento, mas sim um medicamento. É isso aí. Pronto. Está aqui o meu macarrão colorido. E pra quem gostar, um bom apetite pra vocês. Como é que o italiano fala? Bom apetite? Manjar bem. Agora eu vou pegar um prato e eu vou experimentar. Agora nós vamos experimentar essa receita maravilhosa, desse macarrão com legumes. É uma... Eu vejo isso aqui como um prato completo, né mãe? Sim. Porque tem a sardinha e tem vários legumes e a massa, que é bacana, que a massa é energia. Então, domingo é dia de macarrão, é dia da macarronada. A macarronada da mama ou da vovó. Vamos experimentar, mãe? Sim, vamos experimentar. Então tá. Agora eu quero o seu. Ah, que delícia. Ah, ficou uma delícia. Ficou espetacular. Completo pro domingo de vocês serem felizes. Com a família de preferência, né mãe? De preferência com a família. Gente, ficou muito gostoso. O sal... Eu falo que a minha mãe, 83 anos, ela é incrível. Incrível. Mãe muito... Pode falar. Tem gente que bota requeijão por cima, bota massa, carne moída. Fica a critério de cada um. O importante é que vai esse tipo de ingrediente. Esses ingredientes dão um colorido no macarrão. E saudável. E saudável. Eu acho que quem vai mais pela aparência, vai comer bem. Não tem tanta caloria. Ela não tem. Porque ela se cuida, viu? Ela se cuida muito. Bom, muito obrigada, mãe. Ah, eu que agradeço. Até uma próxima. Você sabe o quanto que eu te amo. Aí eu também amo muito, muito vocês filhos. Vocês família. Se eu não tivesse a minha família, eu não era ninguém nessa vida. Minha família é muito importante pra mim. E agora eu ganhei mais um filho. Ficou mais importante ainda. Tá bom? Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui com a nossa culinária de hoje. Uma culinária muito especial. Uma culinária familiar. Quem sabe essa aqui é a primeira de muitas com a minha mãe. Obrigada por vocês acompanharem o nosso trabalho. Não esqueçam, gente. Por favor, entra no YouTube, curte nosso trabalho, dá um joinha. Inscrevam-se. Porque pra nós é muito importante. Pra ela é muito importante. Ver que curtiram a nossa culinária. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Até uma próxima culinária. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre polpação no Sicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma borrada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu. Bora poupar. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento. É claro, diretamente do Oftavita Hospital Oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. Trazendo mais novidades pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho